Fala galera, tudo bem com vocês? Há muitos anos a gente ouve falar da nanotecnologia como uma ciência do futuro e que envolve pesquisas nada baratas. Para quem não está muito familiarizado com o termo, a nanotecnologia envolve a manipulação da matéria em nanoescala. E a palavra nano é de pequeno mesmo, viu? Já que um nanômetro representa um bilionésimo de metro. Para você ter uma ideia melhor, a espessura de uma folha de jornal tem cerca de 100 mil nanômetros de espessura. Já o DNA humano tem só 2,5 nanômetros de diâmetro. Essa tecnologia é usada no desenvolvimento de materiais e componentes para diversas áreas de pesquisa como a medicina, a eletrônica, ciências, engenharia dos materiais e assim por diante. Mas quem acha que essa tecnologia toda está muito longe dos meros mortais, está bem enganado, viu? O nosso cotidiano está cheio de produto que contém nanocomponentes em suas formulações. Para te ajudar a entender melhor como isso funciona, a gente separou 5 exemplos de produtos nanotecnológicos que são usados no nosso dia a dia. O Abraxene é um nanofármaco atualmente usado para tratar alguns tipos de câncer, como câncer de mama e de pulmões. Ele é uma versão de outra droga chamada doxorubicina. A diferença entre as duas drogas está na cápsula de nanomoléculas de lipídio do Abraxene, que ao ser ingerida se liga às albuminas das células do corpo. O intuito do uso da nanotecnologia aqui é reduzir os efeitos colaterais do tratamento de câncer ao concentrar a ação do fármaco só nos tecidos acometidos pela doença. No Brasil, o medicamento é importado sob demanda, dentro das disposições da Anvisa. Os sprays impermeabilizantes podem ser facilmente comprados no Brasil e aplicados sobre inúmeras superfícies, como roupas, calçados, paredes, ferramentas e até mesmo sobre a pele humana. O produto aplica uma pequena camada de vidro líquido hidrofóbico, cerca de 500 vezes mais fina que um fio de cabelo, sobre a superfície que vai ser impermeabilizada, impedindo que a água e a sujeira entrem em contato direto com esse objeto. Um dos usos mais comuns para esse produto é a aplicação nos vidros de carros, deixando eles bem mais limpos, mesmo sobre fortes chuvas e permitindo melhor visibilidade para o motorista. A informação é nojenta, mas é real. A maior parte das escovas de dentes que ficam armazenadas nos banheiros tem coliformes fecais, o que pode ocasionar inflamações e doenças bucais, como a gengivite, por exemplo. Para terminar de vez com esse problema, a fabricante de escova de dentes Condor entrou em parceria com a TN Solution e criou a primeira escova dental do mercado brasileiro, tratada com um nanocomposto antimicrobiano, conhecido como backblock. A escova Supertech tem minúsculos íons de prata na composição das cerdas, cabeça e também do cabo, o que deixa o produto à prova de bactérias. Viu como a nanotecnologia tá mais perto de você do que você imagina? A Embrapa reuniu 30 pesquisadores de diferentes instituições para um objetivo digno de alquimistas, transformar um elemento que não tem valor nenhum em um produto de alto valor agregado com a ajudinha da nanotecnologia. E foi assim que os cientistas desenvolveram o plástico a partir do caroço de uma manga. O tal plástico biodegradável, feito da amêndoa do caroço de manga, misturado com biopolímero natural, chamado BHPV, pode ser aplicado à indústria alimentícia, na composição de embalagens e até no setor médico, diminuindo assim os resíduos plásticos que poluem o planeta. Quem tem gastrite sabe como a doença pode ser um pouquinho difícil de tratar, principalmente porque o ácido gástrico do estômago pode destruir alguns medicamentos que são usados no tratamento. Para resolver esse problema, um grupo de nano-engenheiros da Universidade da Califórnia desenvolveu nano-robôs que podem ser engolidos e, uma vez que eles estão no estômago, neutralizam o ácido gástrico e só então liberam as doses de antibióticos necessárias para tratar a infecção. Esses robozinhos têm metade do diâmetro de um fio de cabelo humano e são compostos por quatro camadas, incluindo uma que é coberta pelo antibiótico e outra mais externa que tem um polímero que permite a aderência dos nano-robôs na parede do estômago, neutralizando o ácido gástrico durante um período de 24 horas e aumentando a eficácia do medicamento. E aí, gostou de saber um pouquinho mais sobre nanotecnologia? Então deixa aqui nos comentários o que você achou desse programa e também o que você quer ver no próximo Top Tech. Beijo!